E já Ela baila sola Ela baila sobre o jardim, onde as flores crescem Tudo, tudo tem seu fim, nada é o que era Ela sola, 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 cega no bom pessoal Mirando perdida, sem falar, cerrando heridas, sem chegar Reza, reza e se acuesta, sueña sola E já o sei, estamos sinceros E dale de novo, de novo, de novo E dale de novo, de novo, de novo Ela, ela joga sola E já sei, estamos sinceros E darei de novo, oh, 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 oh E darei de novo, oh, 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 oh Cuando te miro, no me pidas más perdón Rompamos el miedo, vivremos los dos Oh, já o sei, estamos sinceros E darei de novo, oh, oh, de novo, oh, oh, de novo Todo começa de novo Solá, 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 se va Solá.